Fala aí, pessoal! Sejam bem-vindos ao Canadá Diário. Hoje a gente vai conversar como conseguir uma oferta de trabalho no Canadá, ainda estando no Brasil, para profissionais de tecnologia. A gente vai falar sobre oportunidades, desafios. O pessoal de TI, eles veem esse tema assim, já ficam animados, né? Porque a gente sempre fala que TI o pessoal laça, né? O pessoal laça! Eu falo, sabe o que eu falo, Dimitri? Eu adoro falar para e como o pessoal de tecnologia, porque eu falo, eu só dou notícia boa, entendeu? Pois é, pois é. Assim, é possível, a gente conhece muita gente, né? Que veio, morava no Brasil e a empresa pagou tudo para o profissional vir para cá, né? Tem a parte da empresa, né? E tem a parte do candidato que vai precisar de vídeo de trabalho e tal. Então, a gente tem bastante experiência, a gente já entendeu o que funciona, o que não funciona. E a gente vai trazer isso, né? Nesse vídeo aqui. Uma das coisas que, assim, eu sempre falo é que tem muita gente falando das oportunidades, né? E aí, assim, não tem muito segredo, né? A oportunidade é real. Eu vou falar um pouquinho do que está acontecendo, assim, nesse mercado aqui. Mas o que a gente vai trazer nesse vídeo, que não tem muitas pessoas falando, é... E aí é para você, que talvez você está tentando conseguir esse trabalho, mas não está recebendo retorno das empresas, né? Então, acho que você pode se identificar, você vai poder entender, talvez, por que você não está recebendo retorno e como, principal, como resolver isso, né? Então, é isso aí que a gente vai trazer para você hoje. Vamos falar um pouquinho, então, começar falando das coisas boas, das oportunidades, né? O que está acontecendo aqui? Bom, se você é de tecnologia, você já deve saber. Milhares de vagas mês a mês abrindo no Canadá e não temos profissionais suficientes aqui. Isso é uma realidade, de fato, né? Só para você ter uma ideia, basta você olhar o número de vagas no ano e comparar, Dimitri, olha só, eu adoro dados, né? Quem viu o meu primeiro vídeo lá já falei isso, né? Adoro dados. Você compara o número de vagas abrindo, novas vagas a todo ano, com o número de profissionais de tecnologia se formando no Canadá. A disparidade é imensa. Então, assim, o que vai acontecer já é uma realidade, esse gap entre número de vagas abertas e profissionais disponíveis vai ser cada vez maior. É, porque a demanda vai sempre crescer, né? A demanda vai crescer muito mais rápido do que a disponibilidade de novos profissionais no mercado. Porque a formação de profissionais é limitada e a demanda acaba sendo meio que, né? Não tem limites, né? Exatamente. Aí, né, a gente tem grandes polos tecnológicos hoje no Canadá, né? A gente tem Ontário, mais ou menos 50% das vagas de tecnologia estão em Ontário, né? E aí a gente tem Toronto, a gente tem Ottawa e a gente tem a região de Waterloo, né? O Waterloo é bem caracterizada por startups, né? A gente tem hoje mais de 15 mil startups na região. É lá que é chamada de Silicon Valley aqui do Canadá? É, é. Inclusive é lá, na região de Waterloo, que estão também, para quem tem interesse, né? Às vezes de vir estudar, fazer um programa de tecnologia no Canadá, as universidades, os colleges, como os programas de TI, muitos colleges se concentrando lá naquela região também. Justamente pela facilidade, né, da pessoa estudar e trabalhar já também na região, né? Então, depois a gente tem o Quebec. Assim, ó, de empresas no Quebec, tá? Atraindo gente. Adoram contratar brasileiros. Eu tinha um cliente agora recente. Consegui uma vaga com sponsorship, uma empresa do Quebec, para project manager. Ah, um parênteses, parênteses, Luciana. Vocês atendem o Canadá inteiro, né? Qualquer região do Canadá. Sim, sim. O processo, né? Os materiais, as estratégias, vale para todo o Canadá. Legal. Então, Vancouver, né? Deve saber, tá aí, tipo, um dos grandes polos, né? Com uma quantidade também grande de startups. Um movimento muito forte de empresas americanas expandindo para o Canadá, justamente porque tem uma facilidade maior no quesito imigrar, né? Tipo, atrair profissionais de fora, né? O Canadá torna isso muito mais fácil do que os Estados Unidos, por exemplo. Então, as grandes empresas e as startups também estão fazendo esse movimento de expandir para cá. Então, assim, é um mercado que só cresce, né? Oportunidades reais. Então, assim, algumas, só para também, a título de informação mesmo, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, quais as áreas, né? Que mais está contratando e tal. Eu digo assim, olha, todas as áreas dentro de tecnologia têm demanda. Mas tem algumas que se sobressaem, assim, um pouco mais. Que é a parte de desenvolvimento, né? Engenharia de software. Eu diria que project management também tem uma demanda muito, muito grande. E também os especialistas em cybersecurity. Cybersecurity está assim, ó. É um gap gigantesco, porque quanto mais a gente expande, né? Nesse mundo digital, economia digital, né? Mais probabilidade a gente tem de sofrer, né? Os ataques e intrusões, enfim. E a gente precisa muito desses profissionais com especialização nessas áreas. Então, às vezes, ó. Se você está procurando uma área para se especializar, né? Ou tem já experiência nessa área, né? O Canadá, assim, está realmente, ó. Bombando de oportunidades. Muito bom. Outra coisa, né? Outro movimento que está sendo muito forte é em relação ao trabalho remoto, né? Então, se você olhar, a área de tecnologia também está se diferenciando das demais, tá? No que diz respeito ao trabalho remoto. Então, as empresas hoje, elas estão mais abertas a trabalho remoto para profissionais de tecnologia, justamente porque elas precisam muito desses profissionais. Então, não dá para ficar limitando muito, né? Exigindo muito, né? Exatamente. Tem muitas pesquisas indicando que esse é o pedido número um do profissional de tecnologia. Eu quero trabalhar remotamente. Então, as empresas não têm muita escolha, né? Então, essa é uma grande vantagem também. Inclusive, assim, inclusive você pode até trabalhar do Brasil, né? Também. A princípio, de repente, a princípio, você está pensando em vir para o Canadá, mas a princípio você já pode começar esse contato, esse trabalho com a empresa no Brasil, eles já vão te conhecer melhor, né? Exatamente. Tanto que essa é uma das orientações que eu dou. Por exemplo, se você sentir durante o processo seletivo que a empresa está meio, está hesitando em te contratar. Por quê? Porque esse é um risco que a empresa corre. Imagina, assim, que é. Eu já estava pronta para falar isso na parte dos desafios. Imagina, a empresa trazer alguém de fora, às vezes ela traz não só aquele profissional, mas também uma família inteira, né? E, assim, será que a resposta é para formar? Custa caro. Custa caro para a empresa, né? E se eu trago, se eu movimento essa pessoa, essa família, e aí o profissional não se adapta, ou o profissional não performa, né? Esse é um risco para a empresa. Então, usar essa estratégia do, olha, eu posso começar trabalhando remotamente para você até você se sentir seguro, ou enquanto o processo do visto acontece, né? Então, certamente é um ponto de uma estratégia, né? Que dá para explorar bem e usar isso para ser contratado pela empresa, né? E mesmo que a pessoa queira permanecer, às vezes ela quer permanecer no Brasil, ela quer ganhar em dólar, ótima oportunidade. Falei, comentei no nosso vídeo anterior, eu, que nem sou da área de tecnologia, consegui lá em 2012 um trabalho remoto, estava no Brasil ganhando em dólar, eu ganhava salário de diretor de empresa, de diretor de multinacional no Brasil. Olha. Então, assim, é possível. Eu sou prova disso, já ajudei várias pessoas a fazerem isso acontecer, mas tem os desafios. Vamos falar dos desafios? Vamos para os desafios, né? Nem tudo são flores aí. Exatamente. O que que acontece? Ó, vamos olhar, isso é muito importante, sempre tentar olhar para a situação da perspectiva do empregador, né? Quando o empregador fala assim, ok, então não estou encontrando profissional aqui dentro do Canadá, vou abrir para trazer alguém de fora. O que que acontece? Naturalmente. A competição é enorme. Ah, sim, você abre o mundo, né? Você não está na parte do país. Exatamente. Exatamente. Então, assim, profissionais do mundo inteiro querem vir para o Canadá. Né? Então, a competição é grande, e aí as empresas pensam o seguinte, bom, se eu estou trazendo alguém de fora, eu quero trazer o melhor profissional. Ah, olha, olha isso, é verdade, né? Entendeu? Caramba! E aí, o que que isso representa para o candidato? Para você que está aí assistindo a gente, né? E querendo realizar, né? Conquistar esse objetivo. Significa que você vai precisar se diferenciar da concorrência. e você vai ter que mostrar para esse empregador por que você tem que ser contratado. Você é o melhor, não existe outra opção, ele tem que contratar você. Exatamente, entendeu? Então, aí é que está o grande desafio. E aí, o que que a gente precisa fazer, né? A gente precisa, por exemplo, eu já atendi vários profissionais de tecnologia e tem alguns pontos, assim, que se repetem, né? Algumas coisas, alguns patterns, né? Padrões que a gente vê se repetindo. Que é, por exemplo, temos muitos profissionais de tecnologia no Brasil que tem um perfil mais generalista. Eles já passaram por várias áreas dentro de TI e aí não sabem muito bem qual posição eles devem buscar. Atira para todos os lados. Atira para todos os lados. Às vezes, a pessoa é self-employed, né? A pessoa trabalha como autônomo, tem a própria empresa dela e daí como que ela se apresenta para o mercado, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. É você entender o seguinte. O Canadá quer especialistas. O posicionamento ideal é quando tudo casa, né? É o currículo, é a cover letter e é o LinkedIn. O LinkedIn é extremamente importante e você tem que ter essa clareza do qual que é a posição, qual que é a indústria, qual que é o tipo de empresa. Você sabe, trabalhar para uma startup é completamente diferente de uma pequena, uma empresa de médio porte ou uma multinacional ou uma consultoria. Essas empresas, elas todas funcionam de uma maneira diferente. Então, qual que é a experiência que você tem, né? Qual o tipo de empresa que você vai buscar. Especialização. Aí, assim, às vezes a pessoa tem dificuldade de descobrir, ok, aonde que eu foco aqui? Já fiz de tudo um pouco. Você nem sabe o que você é, né? Exatamente. Pensa no que que você fez nos últimos cinco anos. O que que é, qual que é a tua experiência mais recente. Isso vai ser importantíssimo. O empregador canadense quer isso. O que que você fez nos últimos anos? O que você fez há dez, quinze anos? Não me importa. Entendeu? Então, é. E aí, o primeiro ponto é isso. Você tem que descobrir isso. E aí, obviamente, se você não tem essa clareza, a gente aqui na consultoria pode, obviamente, te orientar nesse sentido, né? Pensar também no que que tá em maior demanda, né? O que que você gosta. Às vezes, se você pode escolher, se você tem mais de uma opção, entendeu? Começa a considerar qual que é a experiência mais recente, em qual você tem uma experiência mais técnica. Isso é bem importante também, porque o Canadá quer gente com uma expertise técnica forte, né? E eu sempre digo, né? A hora que você tá mudando de país, você vai mudar de país, é a hora que você quiser mudar. Até de área ou fazer uma outra coisa que você tá com vontade de fazer, talvez seja a hora também, né? Pode ser, né? Se você já tem também. Você já tem um expertise disso, né? Pelo menos. É, é. Então, esse eu diria que é o primeiro grande ponto. Tem que ter um posicionamento claro. O que que você quer? Vaga, tipo de empresa e indústria, né? Às vezes vai ser uma consultoria, às vezes vai ser empresas de desenvolvimento de software, às vezes vai ser qualquer indústria, né? Porque toda empresa tem um departamento de tecnologia, né? Então, qual que é esse objetivo? Isso tem que estar, eu falo, crystal clear, né? Depois disso, aí sim. Aí você começa a fazer a sua pesquisa de mercado, tá? Eu posso até dar um exemplo aqui, Dimitri, que eu costumo dar para o pessoal de tecnologia para entender a diferença de posicionamento. Olha só. Digamos que você seja um gestor de TI, tá? E aí você vai procurar para uma vaga de IT manager aqui no Canadá. Quem que você contrataria? Você vai lá no perfil do LinkedIn de um e tá assim lá em cima no headline, né? IT manager. Não me diz absolutamente nada a respeito das habilidades e conquistas dessa pessoa, né? Agora você vai ter em outro perfil assim. Olha só. Eu ajudo a sua empresa a sair do nível do nível support, por exemplo, ao nível de transformação digital em 12 meses. Olha. E ainda você tá dando, definindo o prazo ainda. É direto mesmo, né? Isso é o que a gente chama de, em inglês, unique value proposition. É como... O que você vai entregar para a tua próxima empresa, entendeu? É isso que a empresa quer. Você tem a clareza disso. Olha só. O que que... Da onde veio essa frase que eu coloquei aqui como exemplo? Né? Que seria assim, ó. Eu consigo elevar o nível de maturidade do teu departamento de TI de suporte para a transformação do negócio em 12 meses. Porque existe uma necessidade da indústria, tá? O que que acontece? Hoje, a grande maioria das empresas no Canadá, um departamento de TI tem diferentes níveis de maturidade. São cinco níveis, né? Então, começa com o struggle, né? Que é o nível que não consegue ajudar o negócio a crescer, né? Depois, o support. Dá uma assistência básica ali, né? Depois, tem o optimize, o expand e o transform. Gente, eu... Desculpa, mas eu nem sei direito as palavras no português, tá? É, não. O pessoal vai ter que acostumar também. Você quer trabalhar... Estou colocando no inglês. Você quer acostumar a usar os termos, é. Tá? Cinco níveis de maturidade. A grande maioria das empresas no Canadá estão no nível três, tá? Olha... Três, algumas no quatro. E qual que é o objetivo? Subir de nível. Cinco. É. Né? Transformar. A gente quer... Nosso departamento de tecnologia tem que ter condição de transformar o negócio. Hum. Agora, você sabe que a indústria... Você fez a sua pesquisa, né? E você entendeu aonde que a maioria das empresas estão. E você tem expertise em transformação digital. Então, ao invés de você chegar no seu currículo e falar, assim, uma lista de tarefas e responsabilidades, você vai trazer o que, de fato, você entregou nas empresas aonde você passou. Quer dizer... Então, você vai chegar para a empresa e vai dizer, ó... Isso aqui é o que eu prometo fazer para você. É a tua proposta de valor. E eu consigo te garantir isso porque eu já fiz isso. Já fiz, exatamente. Não é só uma promessa. Exatamente. E aí, você sustenta no seu currículo, na sua cover letter, no seu perfil do LinkedIn, você conta as experiências que você teve fazendo isso. Legal. Entendeu? Então, isso é uma estratégia. Né? Não é traduzir currículo e, sabe, em uma listinha de tarefas e responsabilidades. Isso não vai te diferenciar de ninguém. 99% das pessoas estão fazendo isso. Sim. Pois é. Então, ter uma proposta de valor clara, um objetivo claro, sabendo exatamente o tipo de empresa que você está buscando, assim, é meio caminho andado. E, assim, eu sei que isso exige toda uma mudança de mentalidade, né? Então, e é para isso que a gente existe. É isso que a gente faz na consultoria, é ajudar justamente a pessoa a fazer isso. Qual que é a melhor estratégia e como é que eu executo isso? Porque, assim, você já sabe, você já sabe como fazer o seu trabalho, só que você não sabe se vender, né? Essa é a questão. Você precisa aprender a se vender. Exatamente. Não adianta ser o melhor do universo se você não sabe se vender, né? Exatamente. Exatamente isso. E, assim, interessante que esse processo é tão diferente para a maioria das pessoas que mesmo uma pessoa de vendas não, não, geralmente não faz isso, né? No processo de recolocação. Pois é, exatamente. Ele não está, ele sabe vender para os outros, mas para ele, é ele mesmo. Exatamente. Exatamente. Então, precisa fazer esse processo, ter clareza, saber articular o valor que vai agregar, comprovar que já fez. Outro ponto é entender, assim, quais as habilidades que o mercado está buscando, né? E aí, você vai descrever no teu currículo exatamente as experiências que você teve, onde você precisou aplicar aquela habilidade. E o que que isso resultou? Qual foi o resultado que isso gerou para a empresa? E, de novo, eu entendo que é difícil essa mentalidade de mensurar os resultados, às vezes a pessoa pode olhar e falar assim, nossa, mas eu não sei, eu não sei mensurar isso. A gente faz isso na consultoria, quando a gente ajuda a pessoa a elaborar currículo, cover letter LinkedIn, a gente vai trazer, vai fazer as perguntas certas para você e você vai conseguir mensurar. Dimitri, é incrível, porque as pessoas vêm para fazer esse processo e elas saem da reunião falando assim, meu Deus, nem eu sabia que eu já tinha feito tudo isso, que eu já tinha entregue tudo isso. É impressionante isso. É impressionante, porque, assim, a gente não pensa no nosso dia a dia, tipo, o valor que a gente está gerando para a empresa, a gente vê o nosso trabalho como, tipo, está lá na descrição da minha vaga que eu tenho que fazer isso e eu faço. mas a gente não pensa no propósito. Agora, se eu te falar assim, ó, essa atividade aqui, se você parar de fazer ela, o que que acontece? O que que acontece? Exatamente. Né? Olha aí. Então, isso já é, então a gente vai fazer para você as perguntas certas para te ajudar a mensurar o valor que o teu trabalho agregou nas empresas onde você passou. Isso vai ser fundamental para você se diferenciar. Muito bom. tá? Depois, um outro, um outro, um outro desafio é a questão de o que que a maioria das pessoas faz quando está buscando trabalho. Encontra a vaga online, manda o currículo, espera alguma coisa acontecer. Não. A gente vai te ajudar a ter uma outra, é uma outra visão, uma outra estratégia aonde você vai poder mapear empresas que você tem o interesse e aí eu deixo uma observação para o pessoal de tecnologia em particular. Uma das coisas que o pessoal chega e fala assim, ah, mas eu preciso de suporte para o visto de trabalho, né? Mas, assim, eu tenho visto que muitas empresas não fazem o patrocínio do visto. Nós te ajudamos na consultoria a identificar, nós temos uma lista de empregadores, uma lista de 60 páginas de empregadores que já fizeram no passado. É, que já fizeram, porque aí ele já está facilitado, né? Eles não precisam aprender o caminho das pedras, né? Exatamente. Entendeu? Então, quando a pessoa vem e faz a consultoria, a gente ajuda ela a identificar empresas que já fizeram e por isso tem uma propensão maior a fazer de novo, porque já conhecem o processo. isso, né? Então, esse é um dos grandes desafios, né? Que a gente também ajuda a resolver. E o outro ponto é das aplicações online, né? Então, as aplicações online, que é quando você encontra uma vaga e manda seu currículo, se você está fora do Canadá, tá? E isso está explícito, às vezes você tem um endereço de fora do Canadá lá no seu currículo, sabe? vai te tirar do processo provavelmente pelo próprio sistema. Só o robozinho mesmo que vai ver isso, já vai te descartar sem chegar no humano, né? Exatamente, tá? Então, esse é um grande problema. Se você está aplicando online, mandando currículo e não acontece nada, é porque provavelmente o teu currículo está sendo bloqueado pelo sistema de recrutamento, que é o ATS, né? Applicant Tracking System. Então, a gente precisa ter uma estratégia para fugir dessa situação. A gente não quer entrar numa briga com esse sistema, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente, então, põe o target nas empresas, a gente define pessoas-chave que a gente vai fazer o contato e num passo a passo bem simples e estratégico, que eu fico batendo na teclinha do start. É estratégia, tudo é 100% estratégia. Algumas pessoas-chave que a gente vai selecionar e a gente te ensina como que você vai fazer esse contato, o que que você vai dizer, né? E o que que você vai fazer, o próximo passo. É simples, tá? É um passo a passo bem rápido que você vai conseguir indicação. E você conseguindo uma indicação, você foge do sistema e você consegue mandar sua aplicação para a pessoa certa, para o hiring manager por e-mail. Olha aí. Você chega direto na pessoa que interessa. Exatamente. Muito bacana. Isso vai aumentar a tua chance, assim, exponencialmente. Não vai lá pra lixeira, vai direto pro... Vai direto, vai pra pessoa certa, porque assim, recrutador, eu vou te dizer, recrutador, eu digo que é um... é uma... é uma portinha, né? É uma portinha que você... É o gatekeeper. Como que fala isso? É o guardião do... Guardião do portão, não sei, porteiro. O porteiro. Tá. O recrutador, ele é um gatekeeper, né? Ele vai... Quando o material chega pra ele, ele vai decidir pra qual pilha a pessoa vai, né? É a pilha do não, a pilha do talvez, talvez eu vou deixar aqui, vou querer entrevistar essa pessoa. Mas tem estratégias melhores do que você fazer contato com o recrutador, que é quando você já vai direto na fonte, você vai... Você consegue um acesso ao hiring manager. O hiring manager é a pessoa que vai ser o teu chefe se você for contratar. Ele que vai decidir, né? Ele que vai decidir. É isso, é encontrar as pessoas-chave que vão influenciar na decisão diretamente. Você já causa uma boa impressão em quem? Quem que vai decidir? Acabou, você já tá... Tá bom. Né? Então, sobre a indicação, esse também é um ponto que eu acho bem interessante mencionar. Tem muita gente que fala assim, ah, então, conseguiu uma indicação, pronto. Tô dentro. Cuidado, calma. Indicação vai ser extremamente importante, tá? 80% das empresas quer contratar por indicação. Então, você precisa fazer isso pra ter uma indicação, mas não vai substituir a competência. Sim. Como, né? Às vezes a gente vê isso no Brasil, ah, só porque a pessoa indicou... Só o QI, é. Só o QI resolve. Não. Aqui, vai impulsionar, sim, mas você precisa demonstrar a competência realmente pra assumir aquela vaga. Então, o material, o currículo, como vai lá, o LinkedIn, tudo precisa estar bem alinhadinho, mostrando esse valor e aí, sim. Aí, o hiring manager vê e fala, quero conversar com essa pessoa. Sim. Né? Você tem um diferencial, né? Exatamente. Exatamente. Então, e aí, assim, usando essa estratégia, consegue o acesso, né? Outro ponto que é bem legal mencionar do negócio da indicação é que, às vezes, a pessoa pensa assim, nossa, mas eu não conheço ninguém no Canadá. Como que eu vou ter indicação rápido? Também é, às vezes, do interesse, por exemplo, pares, pessoas que trabalham já nessa empresa, no departamento de TI, por exemplo. Tem muitas empresas no Canadá que tem programas de referral, né? Então, assim, se você me indicar alguém que vai ser contratado, essa pessoa ganha um bônus. É, verdade. Então, também é do interesse dela recomendar alguém. Sim. E daí, você faz contato com essa pessoa no LinkedIn. aí essa pessoa checa o teu perfil. Primeira coisa que ela vai fazer, né? Checa o teu perfil e aí ela olha um perfil incrível. Ela vê ali o quê? Potencial, né? E ela vai ganhar nisso também, por isso que ela vai querer, pois é. Então, ela vai querer conversar com você, entendeu? Porque é um ganha-ganha. Então, mas, assim, tudo precisa estar... Tudo é tudo uma harmonia só, né? Tudo tem que estar no mesmo peso aí, vamos dizer. Exatamente. E aí, você vai pra essa conversa, aí você cria uma boa impressão, a pessoa gostou de você, gostou da sua experiência. Às vezes, olha o que acontece nessas conversas. A pessoa não vai mencionar a vaga, entendeu? Numa primeira conversa. Só que, se a pessoa sabe que existe aquela vaga, ela viu o teu perfil, ela vem conversar com você, ela mesma pode dizer pra você. Ai, olha que bacana, você tem essa experiência, a gente tá buscando uma pessoa com esse tipo de experiência. Ela te oferecer, né? Sem você pedir, exatamente. 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 Então, esse, né, é o outro desafio com essas, né, essas estratégias aqui que a gente usa. E também, voltando naquele desafio que eu mencionei de terem muitas empresas que não conhecem, né, não sabem como funciona pra oferecer o suporte, né, pro visto. Então, como eu falei pra vocês antes, a gente tem uma lista de empregadores, né, que a gente oferece. Mas também tem uma outra situação que eu acho muito importante como estratégia. A pessoa, ela tem que também estar informada sobre isso, né? Então, assim, o que que acontece se eu receber uma oferta de trabalho? Qual que é o processo? Qual que é a parte? O que que o empregador vai ter que fazer? O que que eu vou ter que fazer? Quanto custa pro empregador? Quanto custa pra mim? Quanto tempo demora? Sabe? A educação, né? Ser educado, informada. Exato. Então, o candidato, ele tem que ter todas essas informações. Porque se isso surgir numa conversa com o empregador, você vai, você vai estar munido dessas informações, você pode educar o empregador. Sim. E, inclusive, eu vou além, né? Não é nem educar só, mas é influenciar ativamente o empregador e falar, olha, então, quando isso acontece muito assim, ó, eu vejo muita gente passando por isso. O recrutador, numa primeira conversa, pergunta, você tem visto válido de trabalho pro Canadá? O que que a pessoa faz? Não tem. Não. Com aquela cara, ainda assim, já de desânimo, né? É. Infelizmente, não tenho. Vou precisar da tua ajuda. E você fechou. Você fala, não, ele fechou o assunto, inclusive. Você não deu a, né? Mas, mas... Sabe o que? Exatamente. Sabe o que que eu oriento? Eu explico direitinho. Eu falo assim, você não vai usar a palavra não. Justamente pra não ter essa reação. Quando você fala não, você já fechou, né? Os ouvidos da outra pessoa. Calou. Então, então você não vai usar a palavra não. Você vai, você vai dizer, olha, eu tô, eu estou trabalhando com uma consultor, recebendo assessoria de uma, uma consultoria de migração. A gente tá vendo as melhores formas, né? De eu conseguir esse visto de trabalho. Já entendi que a melhor maneira seria eu ter o suporte do empregador pra que isso aconteça de forma mais ágil e rápida. E aí você começa a trazer os benefícios pro empregador. Ah, não sei se você já conhece, mas tem o Global Talent Team que o processo acontece em tanto tempo e é super simples pro empregador pra encher os formulários. Posso te conectar com a minha consultoria pra que eles te falem, né? Em mais detalhes como que funciona, mas é bem mais rápido e simples e prático do que a grande maioria dos empregadores acredita, né? É, você vai explicar, né? Você vai informar, explicar, acalmar ele, né? É. E aí, é dessa forma usando, né, esses argumentos que você vai manter o empregador aberto. ouvir mais, quero saber mais. Então, se você quer algo individualizado, né, uma coisa onde a gente trabalha lado a lado com você na elaboração dos seus materiais, orientação, né, sobre que tipo de vaga você deve buscar, como se posicionar, estratégias, é a consulta, né, o primeiro passo é marcar uma consulta de carreira onde você já traz as suas dúvidas, né, a gente já consegue te orientar no sentido que os seus próximos passos devem ser esse, né, então tudo é realmente assim esclarecer qualquer dúvida que você tenha, né, para sair de onde você está aí, né, chegar onde você quer, a consulta é o primeiro passo e a gente também tem os serviços de elaboração de materiais, tudo de forma muito estratégica, direcionado para a indústria no Canadá. A gente tem o preparo para entrevistas que é a mock interview, né, que é uma entrevista simulada. É muito importante, inclusive, se preparar para a entrevista é muito importante. Extremamente, extremamente importante e em TI, geralmente, a gente também tem entrevista técnica, né, então, geralmente, é um pouquinho mais complexo, digamos assim, o processo seletivo, então é importante saber, né, como funcionam os processos seletivos e como você vai se preparar de uma maneira diferenciada. Sim. Né, a gente tem esse serviço, a gente também tem o que eu chamo de sessão estratégica, aonde eu entro em todos os detalhes do networking, então, assim, como achar as empresas, quem você vai fazer contato, como você vai fazer o contato para você conseguir indicação, né, e também a gente tem um serviço que é novo, que é o serviço de job hunting, né, a gente tem uma pessoa, né, que desenvolveu umas ferramentas muito legais, aonde a gente consegue mapear, por exemplo, vagas que tem LMA aprovado, por exemplo, né, e a gente consegue mapear e, todos os dias, atualizar essa lista de vagas, e, basicamente, a gente busca por vagas que sejam condizentes, né, com a experiência do cliente e aplica para a vaga em nome do cliente. Olha aí, já faz o serviço para o cliente, muito bom. Isso, porque é algo, Dmitri, que toma muito tempo, né? Eu sempre falo, Luciana, procurar trabalho é um trabalho full time, basicamente, né? Exatamente, então, para, às vezes, a pessoa está trabalhando full time, não tem o tempo de focar, então, a gente tem, agora, esse serviço de job hunting para auxiliar nisso. Um outro ponto é que, ultimamente, eu tenho vários recrutadores que estão fazendo contato comigo pelo LinkedIn pedindo indicação. Olha aí, olha aí. Então, esse movimento também está acontecendo, então, quando a gente tem cliente, né, que tem um bom, tem um perfil competitivo, que já fez, já trabalhou toda essa parte de material, está pronto, a gente também consegue indicar, tá, para a nossa rede, né, para a nossa rede, temos vários profissionais conhecidos, né, que trabalham aqui com tecnologia, que a gente pode indicar nas empresas também, onde eles trabalham, né, então, isso dá para ser feito, né, desde que a gente também, obviamente, conheça o perfil de cada um, né, que a pessoa venha fazer o trabalho de consultoria, e aí a gente conhece, a gente sente segurança de poder indicar, né. A gente quer até no futuro trazer o pessoal que veio, né, veio com a Luciana, veio com a Evisa Talent Hub, também, para dar depoimento aqui no canal também, né, o pessoal não só de tecnologia, mas de outras áreas também, e a gente quer no futuro também fazer uma, fazer entrevista com o pessoal, acho que é legal o pessoal contar a experiência também, acho que vai ser bem bacana. Sem dúvida. Quem quiser entrar em contato, fazer a consultoria, né, de carreira, então, também entre em contato, está aqui embaixo o endereço, tenho certeza que o pessoal gostou, a gente vai voltar mais com esse assunto, não só com emprego na área de tecnologia, como em outras áreas também, né, inclusive o pessoal comenta aí, o que vocês querem que a Luciana volte aqui para a gente falar mais de trabalho, de busca de emprego, de carreira, enfim, também de nova carreira, né, o momento, de repente, de trocar de carreira, algumas pessoas podem pensar nisso também, então são muitas possibilidades que a gente pode trazer a Luciana aqui para a gente conversar. Isso aí, muito obrigada, Dmitri, adorei de novo estar aqui, poder falar com o pessoal de tecnologia, né, que eu adoro, me relaciono super bem com eles, né, e tem tanta oportunidade que é sempre assim, eu realmente adoro poder compartilhar e, de novo, o objetivo é tornar isso possível para mais brasileiros, né, o Canadá, as empresas adoram, contratar os brasileiros, os brasileiros são muito produtivos, né, então sempre que eu converso com alguém, um canadense, sabe, das empresas, e falo que sou brasileira, todo mundo elogia, né, então isso é muito gostoso também, poder ajudar a comunidade brasileira. É muito bem visto, o brasileiro é muito bem visto, né, pois é, verdade. Muito bom. É isso, Luciana, mais uma vez, obrigado, incrível, quem quiser ver a Luciana falando mais sobre, sobre o assunto também, tem um outro vídeo muito bacana também, vocês vão gostar, o link está aí também no post. E é isso, espero que vocês tenham gostado, lembra de dar um like para a gente, se inscreve no canal se não é inscrito, clica no sininho de notificação e compartilha esse vídeo aí, conhece o pessoal de TI, compartilha esse vídeo com outras pessoas, passa para frente, eu acho que é legal também, é o mundo que se abre, na verdade. É isso. Exatamente. Valeu, pessoal. Obrigada. e até mais. Até mais, até a próxima. Valeu.